Foram presos Cleito, Lio Teixeira e João Fagner Azevedo. De acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil, a dupla estava desviando mercadoria do frigorífico JBS. Na Operação Boina Brasa, denominada pela Polícia Civil, foram apreendidos aproximadamente 200 quilos de carne tipo picanha maturada. O produto estava em caixas com a marca da empresa. No SISC, a dupla não negou a culpabilidade, apenas disse que já tinha dito tudo nos depoimentos e que não diria mais nada à imprensa. Agora, você aparece como o idealizador desse furto ou você somente o cúmplice? Eu era só tipo uma mula. Você só era uma mula? Só carregava. E você ganhava quanto por esses transportes? Não, eu já falei com os homens. Já falou? Agora, a situação se complica e você acaba sendo envolvido e pagando o mesmo preço do cliente. É, sabe disso. De que forma você transportava essa carne? Eu já falei com o menino aí. Agora, somente vocês dois é que participaram dos furtos ou tinha mais pessoas envolvidas? Não, os homens estão sabendo aí. Os homens já sabem. De quem foi a ideia, João? Eu não sei. Vamos ouvir também o Cleito, o Lio Teixeira. Ele aparece aí como a pessoa que teve a ideia desse furto ali no frigorífico, Cleito. Não. Como foi a sua ideia? Não, senhor. De quem que foi a ideia? Não sei. O pessoal, já falei pro pessoal. Já falou para a polícia? Já. Agora, quanto tempo faz que vocês já vinham praticando esse furto ali? Não, já falei pro pessoal. Agora, o João disse que apenas era o transportador. Ele não tem mais culpa nessa história? Não sei, não. Não tem? Não. Não sei. Não sabe? Não. Agora, se a ideia não foi sua, de quem realmente foi a ideia de toda essa ação? Ah, porque você está sabendo, hein? Faz quanto tempo que você era funcionário ali da empresa? Três anos. Três anos? Nesses três anos, agora que você teve essa ideia, ou nesses três anos você praticou isso? Ah, do pessoal já sabe ali, pessoal. Então, eu não vou falar mais nada, não. Não quero falar mais nada? Não, não. Então, a situação se complicou e você sabe disso? Pois sim. Na empresa frigorífica, as marcas da ação criminosa. A cerca danificada, por onde foram retiradas as caixas de carne. O delegado, doutor Gilson Silveira, que preside este inquérito, relata como a polícia chegou aos suspeitos. Já tínhamos a informação de que estavam havendo alguns desvios de carne de lá. Aí, os policiais prepararam aqui uma situação, fizeram a investigação, chegaram até esses dois suspeitos que foram presos em Fragrante, por furto qualificado. E também tem mais dois, que também são funcionários lá da empresa, que também vão responder ao inquérito policial. No momento da prisão, eles colaboraram com as investigações? É, aquela questão. Eles sempre negam a princípio, entendeu? Mas como na casa de um deles foi encontrada em torno de 200 quilos de carne, então não tinha como ele negar a participação nesse furto. Mas, inicialmente, como sempre, eles sempre negam e dizem que são inocentes. Agora, doutor, como foram os modos operantes desta ação criminosa? Eles, de alguma forma, desviavam as caixas de carne, passavam por um buraco na cerca, lá da empresa, deixavam guardada em determinado local e retiravam efetivamente durante a noite. Chegava um veículo, chegava próximo e eles passavam essas caixas para esse veículo. E o que pareceu também, que essa ação já vem ocorrendo há algum tempo, não é nenhuma coisa nova dessa noite, não. Já tem algum tempo que eles vêm cometendo esse tipo de ação. A empresa não fala em valores, mas, pelo que já foi apurado, passa de 50 mil reais o prejuízo. É, se você for calcular que esse tipo de carne que eles levavam era mais nobre, entendeu? Então, o tascado até ser bem mais do que isso, coisa que ainda vai ser apurada. Agora, doutor, pode ter alguém envolvido aí na receptação, ou seja, até mesmo um comércio aqui da cidade? Sim, agora é a próxima fase da investigação, em que a gente, descobrindo os autores, agora a gente vai atrás dos receptadores. Ou seja, aquelas pessoas que adquiriram ou estão adquirindo carne deles, certamente sabendo que é produto de ilícito. Até porque eles não fornecem nota fiscal, não fornecem documentação nenhuma. Qual seria o prazo para a conclusão da Operação Buenabrasa? É, não tem prazo específico. Essa parte do fragrante já está resolvida agora, a próxima fase agora é dos receptadores. TV Guaporeí. Eleita com 45,28% na pesquisa Rotary Club. A mais querida de Ponce Lacerda. TV Guaporeí. 12 anos valorizando a nossa gente. É, não tem prazo. Sei lá, não tem prazo. E... 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 E...